Olá, muito boa noite, estamos no ar a partir de agora, como sempre fazemos para todo o estado do Rio Grande do Sul, levando até você. A boa informação, o bom humor, a descontração, uma maneira muito especial que tem cada um de nós, graças sobre esta bancada do programa Atualidade Espampa. Ele tem exatamente esta intenção, esta ideia de conversar com vocês e ouvirmos também, ou pelo menos lê-los através do nosso WhatsApp ou através do nosso e-mail. Vamos então dar uma conferida em alguns dos assuntos que passarão por esta bancada nesta noite tão fria. Mas olha, mais uma notícia boa surge, vindo de Brasília, acredite se quiser. Você vai poder sacar o seu fundo de garantia para pagar cirurgia ou mensalidade da faculdade. Será que passa? Tomara. Aprovada a MP da Liberdade Econômica. Nervosismo nos mercados do mundo inteiro, com provável recessão global, o dólar sobe e a bolsa não sacara. E sobre o Brexit e algoritmos, como as redes sociais ajudaram o Reino Unido dentro dessa batalha e Boris Johnson, sai ou não sai? O ministro do Meio Ambiente dá caronas em aviões da FAB para a bancada ruralista, mas ignora os ambientalistas. O grande tenor espanhol, Plácio de Domingo, é acusado por nove mulheres de assédio sexual. Vamos falar a eles pelo início. E as movimentações dentro da Câmara de Deputados com decisões importantes de projetos de lei e urgência dos mesmos. Apesar de não ser exatamente um horário de novelas e nós não termos novelas nesse canal, eu quero dizer aos senhores que a novela das placas dos veículos, a tal placa do Mercosul, terá no final desse mês de agosto mais um capítulo. Elas vão perder a sua varidade. Não vão, não serão mais usadas. E aí a pergunta que não quer calar, o que farão os quase 260 mil veículos do Rio Grande do Sul, ou melhor, os donos, proprietários de veículos do Rio Grande do Sul, que adotaram esta placa do Mercosul, que agora perdeu a sua obrigatoriedade. Ou seja, quem vai me ressarcir? Quem vai resolver os problemas de boa parte dessas pessoas que tiveram que usar, pagar quase 300 reais por uma placa que agora não serve mais? Eita país bom esse nosso, hein? É bom morar aqui, né? Eu fecharia esse CONTRAN, Conselho Nacional do Trânsito, fecharia ontem. Os caras não servem pra nada. Primeiro foi aquela bobagem do estojinho, lembra do estojinho de prevenção ao corpo? Pô, os médicos ficaram quicando com aquilo. Depois o... Qualquer retardado pega a tesoura, tinha tesoura! Tinha tesoura, tinha linha pra sutura. Agora imagina você andar com isso no carro. Aí depois vem a bobagem do... Extintor de incêndio. Extintor de incêndio. Extintor de incêndio tinha que ter o COC não sei o quê, do PQP, do CU, pra enfiar não sei onde. É a bobagem que a papagaiada que inventaram. Aí daqui a pouco não precisava mais. Teve gente que pagou três, quatro vezes o preço do extintor de incêndio pra comprar um dentro da lei. Ah, bom, aí entenderam os especialistas que aquilo não tinha necessidade porque não sei o quê, soprava no plástico, era... Tá. Agora essa papagaiada da placa do Mercosul. Ninguém adotou, só gente. Uma placa que os policiais não conseguem enxergar direito, reclamam. Despachantes, as pessoas que vão comprar carro, pô, qual é a origem desse carro? Tem uma placa só pro Brasil todo, não tem origem da cidade, do Estado, não tem, sabe... A gente não sabe ler a placa? Eu extinguí esse CONTRAN, não serve pra nada. É só encrenca pro cidadão. Não tem utilidade nenhuma. É o que parece. Agora falando em encrenca, a manchete da Ana me chamou a atenção até porque tu citaste o moço dos cabelos amarelos. Boris Johnson, Boris Johnson. Vamos dizer assim, o cover do Donald Trump. Acho que muito gostam de falar que ele é o cover do Donald Trump. E ele está prometendo, ele tem o prazo até o dia 31 de outubro para decidir se sai ou não sai do Reino Unido, da comunidade europeia. Os ingleses já estão repensando as suas decisões porque muitos falam que será um desastre, tanto na parte econômica como na parte dos empregos. Ainda gostaria de mandar um abraço enorme para Amanda Fialho e Grace Machado. Amanda Fialho que passou um tempo em Londres e também em Manchester, onde fez uma especialização dentro da área de comunicação. E falou, ela se interessou bastante sobre o assunto de ontem a respeito dos algoritmos, o que acontece, não acontece. E lá diz que foi utilizado de uma maneira diferente. Não para convencer se era certo ou se era errado. Era direita, saía, não saía, de esquerda. Algumas ideias, mas sim para convencer os eleitores a irem até as urnas, a participarem do plebiscito que desse dia se saía ou não da União Europeia. Ela disse que de fato foi um movimento que usou sim da inteligência das redes sociais e principalmente da comunidade que não se interessava por política para dessa forma inserir esses conteúdos para que as pessoas fossem até as urnas. Deu certo e se votou então pela saída, na oportunidade com um acordo que seria votado pelo parlamento, mas o parlamento se dividiu, não quis pelo projeto apresentado no período e agora Boris Johnson, que é o novo premier, ele tem essa responsabilidade. E ele, indo contra o parlamento, diz que sai de qualquer jeito, sem ser e sem porém. Vai sair e ponto final. Mas muitos economistas e também pessoas relacionadas ao mercado, a Roberta pode nos auxiliar nessa área, elas falam que não ter um acordo certo entre fronteiras e principalmente entre moedas nesse momento, vai dificultar muitos acordos que estão a longo prazo fechados e firmados. Isso vai colocar novas taxas de importação e principalmente na questão do transporte rodoviário e também aquático, ele vai sim causar um estresse e quem sabe o desgaste em relações que já não são as melhores pelo processo de imigração que acontece de forma indevida na Inglaterra, que é sim um dos pontos que foi abordado para a saída da Inglaterra da União Europeia, então isso vai virar uma celeuma enorme, viu, Magda Beatriz? Roberta citada no comentário. É, justamente, o grande problema desses acordos é que não se imaginava em momento algum que o Reino Unido, tão próspero e forte dentro da União Europeia, tinha interesse em sair, ou que sairia. Então, realmente, essa é uma questão a ser discutida com advogados, muitas empresas, muitos bancos já retiraram suas economias dentro do Reino Unido por essa instabilidade. Insegurança jurídica gera uma instabilidade, sem dúvida nenhuma, na economia. Então, esse é um processo que vai depender caso a caso e não tem como se negociar uma situação em que o país já está definido, que já se sabe que vai sair, só não se sabia quando. Agora, eu acho que nessas alturas, depois de tantas negociações que não terminaram em nada, uma posição mais brusca e diz, a gente vai sair, ponto, vai fazer com que as coisas se arranjem, não tem saída. Eu acho que a posição do Boris nessa situação vai até favorecer, já que vão se retirar. E lembrando que não se descarta a ideia de um novo plebiscito, mas é o que fala, esse desgaste que o Boris Johnson fala é que as pessoas não querem voltar às urnas, as pessoas já decidiram, mas claro que agora começam a se difundir novas ideias, inclusive de mercado e de emprego, que vem preocupando bastante, mas se descarta completamente porque o povo já está desgastado com a situação e o Reino Unido, lembrando também a União Europeia também está desgastado pelo processo, lembrando que a União Europeia já pressionou, dizendo, ou vocês saem ou vocês ficam, decidam-se e tomem uma atitude. É, Aninha, na verdade, o Boris Johnson sempre foi a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Ele é nacionalista. Se ele, na verdade, propor novas eleições, ele sabe que o povo vai rever e vai votar pela manutenção para ficar dentro da União Europeia. Então ele não quer correr esse risco porque, de fato, ele acredita e confia que essa saída vai beneficiar. Como os mercados do mundo inteiro estão se fechando e estão negociando, não em blocos, mas individualmente, isso é um movimento que está acontecendo nesse novo milênio, quer a gente goste ou não, é um movimento que o Reino Unido está seguindo vários. Então, talvez, ele vá sim ter vantagens que, ao longo do processo, ele vai conseguir passar isso. E nós, brasileiros, podemos ter vantagens, porque é muito mais fácil a gente negociar diretamente com o Reino Unido do que ter que negociar, por exemplo, como já estamos, em bloco, ou seja, o Mercosul negociando com a União Europeia. É muito mais fácil o Brasil negociar com o Reino Unido e há vantagens para os dois. Então, assim, eu aposto que nessas alturas vai ser positivo para o Reino Unido, mesmo que dê toda essa bagunça agora. Eu discordo dessa ideia de que vai ser positivo para o Reino Unido, tanto por conta do tempo que vem levando isso e por algumas questões importantes que também são autorais. Eu vou autorizar com o senhor Filipe. Há uma fronteira entre as Irlandas que vai ficar separada, é uma fronteira onde ocorreram guerras muito sangrentas durante a história mundial e essa fronteira pode fazer com que os ânimos se exaltem de novo naquele local. E me parece que o Brexit não é uma boa ideia, porque se fosse uma boa ideia, ele não teria sido adiado tantas e tantas vezes na tentativa de um acordo. Isso, na minha visão, vai influenciar diretamente a economia mundial e vai influenciar para pior, fazendo com que os grandes acordos entre as nações não ocorram de uma maneira mais tranquila. Gera um sentimento, na minha visão, de intolerância junto com essa carga de separatista que tem o Reino Unido. Marlon. Quando Napoleão Bonaparte, no início dos anos 1800, 1806, 1904, propôs a criação de uma moeda única na Europa, ele pensava no domínio na Europa. E todo mundo sabe, qualquer pessoa que conheça um pouquinho de economia, sabe que a base do euro é a Alemanha. É a Alemanha. Então, todos estão submetidos à Alemanha, que é a maior nação da Europa, o maior exército da Europa, a maior potência da Europa. E foi um grande erro. Eu vou repetir, eu já até falei no professor Balma aqui 300 vezes, que ele disse que isso vai ser o maior tiro no pé do Reino Unido. As ilhas britânicas ficarão isoladas na Europa. Ah, mas tem o apoio dos Estados Unidos. Mas e daí? O apoio dos Estados Unidos é incontestável. Ele sempre estará... O Reino Unido e Estados Unidos é o mesmo país, porque é a mesma orientação, o mesmo poder religioso, é a mesma língua, que é a língua universal, é a língua inglesa. Eu, na minha modéstia opinião, vai ser o maior erro da história da Inglaterra. E isso, tenho a impressão, que será revisto. Marne, eu até vou adiantar um pouquinho, um dos assuntos que eu vou tratar depois, falando de queda das bolsas no mundo inteiro, um dos aspectos que registrou a queda das bolsas no mundo inteiro é justamente a retração do PIB da Alemanha. A Alemanha não está com essa bola toda, a Alemanha já vem apresentando retração desde o ano passado, a produção industrial da Alemanha caiu drasticamente, e o Reino Unido é forte, sim. Ele é bem poderoso, e diante dessa nova conjuntura, eu acredito que está realmente, nós estamos num novo milênio, os jogos estão sendo modificados nas negociações e nos mercados mundiais. Então, eu concordaria contigo há dois anos atrás. Eu concordaria contigo na época do plebiscito, há três anos atrás. Agora, eu já concordo que o Boris tem que sair rapidinho. O problema da Alemanha como base do euro é o seguinte, que a Alemanha está ajudando a pagar as contas da Grécia, a pagar as contas da Itália, e tem uma série de aspectos aí, os alemães também estão cansados disso aí, vou colocar o dinheiro aí no bolso para pagar a conta da Ilha de Malta, que aliás é muito bonita, recebi aquele livro maravilhoso, me deliciei hoje quase com as fotos maravilhosas, não conheço a Ilha de Malta, gostaria de conhecer. Mas então é assim, na minha opinião, a Inglaterra vai cometer um grande erro se sair da União Europeia. A união de todos os países em prol de um comércio e de uma circulação de pessoas e de trabalhadores, etc., não só da Europa, mas do mundo inteiro, aqueles que têm o privilégio de ter o passaporte europeu. E ainda sobre a questão até a própria Angela Merkel, no momento da crise mundial, para quem lembra desses crashes que aconteceram nesses países europeus, e a Alemanha, sim, se mostrou um pilar econômico para auxiliar esses países, ela falou, é um risco que tomamos para salvar a União Europeia e, de fato, teremos prejuízo. Mas entendemos que o nosso valor ético é mais importante sustentar todos do que, de fato, pensar apenas no nosso benefício, isso que se falava. E até de Bauman, como o Marni muito bem citou, gostaria também de agradecer a Amanda Fialho, minha amiga querida, que viaja o mundo, uma cidadã do mundo, que me indicou esse livro, Utopia para Realistas, que fala justamente dessas questões mais importantes. Deixa eu mostrar aqui, Aninha. Deixa que eu mostrar aqui a capa. É extraordinário. Ela disse que é uma leitura obrigatória para todos que fazem comunicação, mas todos que se interessam por política internacional, principalmente quando tratamos de projetos como Bolsa Família e esses projetos de auxílio de fato, mostrando que são mentalidades diferentes, como o mundo pode se aproveitar desse momento econômico e social e de imigração, que tem que se lidar com esses problemas de uma maneira a todos saírem ganhando e não causar o que a gente vive a cisão de um lado, do certo e do errado, de quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, mas sim a utopia da realidade hoje. Se o livro é bom, eu não sei, mas o homem é bonito. O Rutger Bregman. Eu gostaria de casar com ele se ele fizesse. Agora, só para finalizar, vocês citaram o Bauman. Eu acho o Bauman maravilhoso em termos de sociologia, mas em economia, não. Eu não me pautaria ao Bauman para tratar de uma decisão econômica. Bauman fala muito sobre relacionamentos, sobre as questões sociológicas, que sim, fazem parte da economia, mas de fato não se trata de um pensador em economia que justifique decisões, assim... Falando em pensador, doutor Rusch, o senhor está tão pensativo. Eu estou aprendendo e aprendendo. Faz muito bem. Apaixonado, eu sou um apaixonado. Ficar aí só pensando bobagem não é uma boa, tem que tirar proveito. Aprendi muito com essa bancada. Muito bem. Ao contrário de alguns que não sabem o assunto que a gente tratou ontem. Do que o senhor vai tratar hoje? Que estudou tanto para quê? Eu estudei desde pequenininho. Não, mas tem saúde hoje. Faz tempo que eu era pequenininho, doutor Rusch. Muito. Eu trouxe a MP da Liberdade Econômica, a MP 881, que foi já aprovada por 345 votos a 77. Nós temos que partir de um princípio que essa... Nós tivemos a aprovação da Previdência, que agora está no selado. Mas são medidas que terão efeito a longo prazo. E não geram dinheiro. Nós temos dito isso. Elas não geram dinheiro. Poderão arrumar as contas públicas no médio e longo prazo. Mas nós precisamos de medidas imediatas. Medidas que afetem agora a geração de emprego, as questões econômicas, a mobilidade e a criação de negócios. E esta medida que foi aprovada agora, ela é nesse sentido. Ela caminha nisso. Temos que também partir da segunda premissa. É um governo liberal, foi eleito pelo povo. Não interessa que com o voto de quem. Ele foi eleito, como diz o Marnes, sempre 57 milhões, Marnes? 57 milhões de votos? O Bobô? O Bobô, o Bobô, o Bobô, o Bobô. Segundo o seu barco, foi eleito com 57. Ô, Vitorino, tu descuida lá, Torraca, porque o tio aqui já está usando os teus termos. Chamou o Bolsonaro de tio Bobô. Você viu que ele está moderninho, está com jaqueta. Está moderninho, moderninho. Desculpa, doutor Rocha, eu ia... Pois não, mas eu sigo, porque eu vou devolver rapidamente a palavra. Então, é um governo liberal que foi aprovado por 57 milhões de votantes e as suas medidas são liberais. E eu elenquei algumas importantes aqui, algumas importantes, lógico, é uma medida grande. E ela ainda está... Ela tem 47 emendas que serão votadas. Então, nós, ao longo da semana, ainda traremos as consequências imediatas. Mas o que que nos diz direto aqui no termo de agilização? Primeiro, dispensa de alvaraz, para agilizar a criação de empresas, tá? A substituição do ex-social. O que que é? É a desburocratização, tu fazer por digitalização o registro contábil da empresa. É uma coisa que sempre onera, também agilizaria. Nas questões trabalhistas, eu citei, separei quatro aqui. A CTPS eletrônica, nós tínhamos aquela manual arcaica que se fica na fila esperando. A anotação em cinco dias passa a ser uma imposição, que se mantém ela sempre atualizada. O trabalho que mais gerou discussão, até de uma folga por mês no domingo. Nós tínhamos uma legislação, até então, proíbe os trabalhos domingo, com exceção de algumas atividades específicas liberadas. Então, agora será permitido, desde que o trabalhador tenha uma folga assumida por mês. Isso será constitucional o seu direito, será legal o seu direito. E também o ponto, aquele ponto que tem que se registrar, só para empresas que tenham mais de 20 funcionários. Eu deixei por último aqui a questão que me diz a parte jurídica, que é a desnaturação ou descaracterização da personalidade jurídica. Isso gera, quem milita no direito, gera inúmeros, e geraram inúmeros processos. O que que é? Seu Maneu, abro uma empresa, ela não pode ser uma microempresa, não pode ser o único. Então, eu pego, eu tenho 95% da empresa e lhe boto 5% ali na mesa, na empresa. Esta empresa, quando se endivida, é possível, era possível penhorar os seus bens desses 5%, que nada, só emprestou o nome ali, às vezes, normalmente é uma esposa, uma namorada, ou que emprestou ali para constar no quadro social, e quando vê, vê seus bens penhorados, e ninguém salva, não tem advogado que consiga salvar esses bens. Esta matéria está regulando em muito boa hora. Primeiro, a despersonalização da pessoa jurídica não se dará automaticamente, como estão fazendo no judiciário hoje. Ou seja, se o banco, a instituição bancária, contrata com a pessoa jurídica, ela que se assevere, que se acerque, de ter certeza de que a pessoa jurídica tem bens para garantir essa dívida, e não fique, ah, não tem, vai para a pessoa física. Essa é a primeira coisa. E a segunda, exatamente isso, quando ela contrate, ela olha no quadro social. Bem, o quadro social, o seu Marni tem 95% e o seu Russo tem 5%. Então, ele também que se assevere de que o Marni tem bens para garantir a operação e não vá no próprio 5% que simplesmente apresentou seu nome. Então, isso é uma modernização da legislação, é importante. E como eu digo, tem 47 emendas, vamos ver como vai ficar a remexer. Eu tenho uma dúvida, hoje em dia funciona esse 5%, por exemplo, o Russo com 5% da empresa. Eles podem pegar os teus bens na totalidade ou só 5%? No valor da ação. Não, não, não. No valor da ação. Ele vai e penhora, especialmente a justiça trabalhista está indo direto nos bens, está indo nos bens do sócio. Não é bom, não trabalha isso aqui, Roberto. Sobre a questão do Russo também, eu lembrei assim, porque tu começasse toda a explanação dizendo que um governo liberal, um governo que prometeu ser liberal e que está cumprindo aquele prometido. Diferente do Macri, por exemplo, que prometeu ser um governo liberal, não foi um governo liberal e hoje está pagando o preço, né? As urnas mostram muito bem. Eu só acho importante comentar a respeito da manchete do Russo, que é muito bem-vindo a essa postura do governo, porque em países como os Estados Unidos, a gente observa, é um governo liberal, sempre foi um país liberal. Pois é impressionante como quando eles passam por crises e que há muito desemprego, como reage rápido o mercado de emprego. É impressionante como o mercado aquece a economia e as pessoas conquistam empregos. Por quê? Não tem a burocracia que tem aqui. Não tem essa TPS cheia de entulhos, de situações que geram uma situação em que as pessoas desistem de ter uma carteira assinada correta como merecia e como deveria ser. Então, é louvável essa postura. A esquerda e o governo teve realmente, assim, uma série de entraves para conseguir colocar isso. Vamos ficar mesmo atentos se a gente vai conseguir, porque ela era para ser mais radical. Eles abriram mão, o governo abriu mão, né, Russo, que tu acompanhou mais. É resultado de uma negociação complexa, evidentemente, para aprovar uma medida revolucionária dessas que mexe com direitos tem que ceder. Mas, como eu disse, por isso que eu quis, que depois me cobra, existem 47 emendas que estão sendo votados, nós estamos aqui, e os destaques, e elas estão sendo trabalhadas, né? A gente não sabe o que vão votar e o que vão tirar. Isso, mas se fez um estudo avaliando que, mesmo que esses destaques sejam aprovados, que, não sei se passa, tá? Acho que não. Então, mas que, se passar, ainda assim, a perspectiva é de gerar 2 milhões de empregos em 10 anos. Já é alguma coisa? É, Roberta, eu não quis trazer essa estatística, embora eu vi, exatamente porque a gente, se usa uma expressão aqui de chutometria, eu não saberia quantificá-la ou dimensioná-la, né? Então, não quis usar nem. Mas o estudo, o estudo de quem apresentou a medida trabalha com esses números. Mas sabe por que, por exemplo, se eu sou costureira, eu tenho um ateliêzinho pequenininho na garagem da minha casa, eu não vou mais precisar de alvará, eu vou poder empregar duas, três pessoas, minhas vizinhas que costuram bem e vou produzir uma confecçãozinha. Quer dizer, isso gera no pequeno e no micro negócio um valor muito importante, porque se custa muito dinheiro para abrir uma empresa, para fechar uma empresa e para manter uma empresa. Mas isso não dá chance também para burlar algumas coisas e sabe, e o que diz que é pequenininho não é, é isso que tu ia dizer, Felipe? É, esse é o perigo. Não, essa reforma, essa MP tem alguns bons pontos, principalmente na questão da diminuição da burocracia, mas quando ela trata do direito dos trabalhadores, ela é bem perversa, eu diria, porque é uma precarização do trabalho, aquela tentativa de uberização do trabalho que vem desde a reforma trabalhista de 2017, que até agora não teve nenhum efeito prático. retirou direitos e não gerou empregos. O número de desempregados do governo Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso, é uma herança que vem do governo Temer, prova que a reforma trabalhista não deu certo. Principalmente no que diz respeito à obrigatoriedade agora de as pessoas trabalharem pelo menos três domingos de maneira mensal. Pode ter apenas uma folga no domingo. Na nossa Constituição, na CLT, tem um artigo que diz que o domingo deve ser reservado para descanso e para atividades sociais. Isso é muito importante em um contexto de dar uma atividade social para as pessoas durante a sua vida. também tem algumas questões bem delicadas no que diz respeito à hora extra e ao controle dessas horas extras para essas empresas menores e principalmente na fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, porque agora o auditor não pode mais fechar um estabelecimento que esteja, por exemplo, com o estabelecimento insalubre ou, por exemplo, tenha algumas ações de trabalho escravo. Isso não vai mais poder ser feito de maneira imediata pelo auditor. Apenas a autoridade máxima regional de fiscalização é que vai poder fechar estabelecimentos por esta conta. E qual o problema disso? Essa autoridade máxima é uma indicação política, não é uma indicação por concurso, como acontece no caso dos auditores. Então, pode gerar algum tipo de problema nesse sentido. Ah, uma cidade pequena ou fulano de tal é empresário votou para um partido. É verdade, né, Filipe? Pode tanta coisa e pode ficar mais adeus. Mas é uma... E só o último destaque para discordar da Carla, porque eu acho que o Macri fez sim um governo liberal, só que foi um governo liberal que não funcionou. A inflação voltou na Argentina, tanto é que até a semana passada o Bolsonaro seguia defendendo que os argentinos deveriam votar no Macri. Então, sim, foi um governo liberal, mas... Sim, porque do outro lado tem a esquerda, que o Bolsonaro tem toda hora se manifestado. Cuidado, atenção, que a esquerda está renascendo, na Argentina a esquerda está renascendo. Quando veio ao Rio Grande do Sul, agora no início da semana disse até, daquela forma dele, de que daqui a pouco o Rio Grande do Sul estará recebendo os argentinos e tudo mais. Sim, pelos erros do governo liberal. Até porque, né, os argentinos, por incrível que pareça, esqueceram a roubalheira, a roubalheira da Cristina Kirchner, o desemprego que ela gerou, o rombo das contas públicas. Quer dizer assim, a esquerda fez horrores e agora eles esqueceram. Vão votar, vão pagar um preço alto, democracia, é isso. Em relação só, Filipe, discordo de ti também, que tu disseste que o desemprego vem do governo Temer. O desemprego não vem do governo Temer. O desemprego vem de bem antes, do governo anterior ao início do Temer. Se a gente pegar os números de crescimento no governo Temer, se a gente pegar os números de crescimento no governo Temer, se a gente pegar os números de crescimento no governo Temer. Houve um grande crescimento no governo Temer. Houve um grande crescimento no governo Temer. Sim, o vice da Dilma, exatamente, a herança da Dilma. Claro, o vice da Dilma que assumiu. Mas assim, a questão da reforma trabalhista é muito injusto a gente dizer que a reforma trabalhista não gerou emprego. Estamos numa terra arrasada, viemos da maior recessão da nossa história, 2014, 2016, qualquer índice. É vergonhoso. Como é que uma empresa vai conseguir empregar se não tem dinheiro para pagar suas contas? Russo, para a gente concluir esse assunto. Eu quero concordar e discordar do meu amigo Filipe primeiro, concordar em relação à trabalhista. A reforma trabalhista que não trouxe efeito prático nenhum, como nós previmos na época. Não se gera com empregos através de leis. O que nós estamos dizendo aqui é a desregulamentação do mercado. Isso aqui é liberar as empresas para criar negócios, para criar empresas. O que se viu na reforma trabalhista foi uma supressão de direitos, onde eu só tirava um empregado e botava outro mais barato, mas não abria vaga de trabalho nenhum. O que eu quero discordar do Filipe, Filipe, é no sentido de que estamos sob uma nova égide. O número de desempregados, ele é matemático, é 13 milhões. Nós não podemos ficar atentos a garantir alguns direitos quando nós precisamos abrir é vagas. O mercado se regula. Se tu pegar o mercado americano, que é um mercado a pleno, ele não precisa ter direitos porque lá as pessoas brigam pelo trabalhador. Se tu é bom, eu te consigo uma vaga porque eu preciso da tua competência. E tem também conversas no Congresso, o Ruxo pode me corrigir se eu estiver errada, a questão de acertarem das questões trabalhistas ficarem fora dessa medida e serem tratadas em um outro momento e entrar mais nessa questão de desburocratização das empresas. E as coisas trabalhistas, eles estão articulando para deixar para um outro momento. É o que for de entrave, né? É o que for de entrave. Exatamente, para deixar para um outro momento, para uma discussão aí mais acertada. Vamos falar de coisa boa, Vitorino, porque até agora nós estamos numa tranqueira aqui. Estou apresentada hoje, aprovada hoje na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, uma proposta que surgiu no próprio Senado, de um senador, que está, digamos assim, flexibilizando ainda mais o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele percebeu que o governo federal quer colocar dinheiro na mão do trabalhador, acabar com a burocracia, acabar com a retenção de recursos, a pretexto disso, a pretexto daquilo, porque o dinheiro hoje cai no caixa único do governo, vira uma esculhambação, some, desaparece e a gente sabe como é que é. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a Realização de Cirurgias. Já sei que vai ter muita vigarice. Já tem coisa de fundo aqui. Vai ter muita vigarice, vai ter gente apresentando laudo médico. Ah, isso aí. Ah, bom, é que eu não posso falar vigarice, porque senão vão lá para o segundo andar e encher o saco. Não, não, não fala, mas vai ter gente que vai querer fazer cirurgia estética. É, e aprovar para pagar, isso sim, pagar mensalidade, mensalidade de curso superior, pagar mensalidade, pagar a escola, pagar mensalidade de faculdade. Isso eu achei legal. Vai ser mais difícil, porque a universidade tem que lançar no caixa, tem registro, aquela coisa, já é uma coisa mais complicada. Então, assim, é o início, passou pela Comissão de Assuntos Sociais, vamos ver, se passar pela Comissão de Constituição e Justiça e tiver o apoio da base do governo, vai ser mais uma flexibilização do fundo de garantia por termos de serviço. Agora, veja que ambiguidade. Agora que o fundo de garantia está rendendo tanto ou até mais que a poupança, todo mundo quer liberar o fundo. Pois é, deixa eu te concluir o que eu ia dizer, porque aqui tem até um abraço especial para ti, a Márcia Loreno de Oliveira. Ela diz o seguinte, hoje uma colega ligou apavorada querendo saber se é verdade. Disseram que se ela fizer o saque do valor da conta do FGTS, esse que o governo está liberando a partir de setembro deste ano... 500 prato. Tá. Caso ela seja demitida, perderá os 40% da multa. Não, não, não. Então, é isso que ela queria saber. Podem dar informação verdadeira sobre o assunto, mas sim, então, não é verdade. Obrigado pelo privilégio do colega. Então, não, não se altera absolutamente nada, nenhuma regra, nenhuma regra que se faz. O que se faz é por rubrica, volto a dizer, porque eu já vi gente que me mostrou feliz ali, porque já está aparecendo no Estratinho, 1.500 reais, tinha três contratos, como foi uma pessoa que nunca foi demitida do trabalho, ela se demitia e ganhava um emprego melhor. Então, ela não pegava o fundo, aí ganhava uma nova matrícula. Então, ela tem três matrículas e ela mostrou ali no Estratinho, ela tem 1.500 já retido que ela vai poder receber, né? Então, é importante. Não mede nenhum, não mexe nenhum direito. E o 40% não é calculado sobre o saldo que está no dia, tá? É um cálculo técnico sobre o valor que tu recebeu durante todo o período e aí incide a multa de 40%. Obrigada. Então, um exemplo disso é olhar o saldo. Entra no site da Caixa, digita ali o seu NIS, que é o númerozinho do CPF. Ali você pode ver o seu saldo. E você vai ver que tem dois saldos. Tem um saldo que é saldo disponível ou saldo do fundo de garantia. E embaixo tem uma outra, um outro, um contato comum que diz assim, saldo para fins recisórios. Fins recisórios é o seguinte, quando você for demitido, o cálculo vai ser feito sobre aquele valor e não sobre o valor que está acima, que é o valor dos depósitos menos a retirada. Tá certo? Então, foi isso que o Rússio explicou. Tem dois saldos. Se você nunca mexeu, os dois saldos vão ser iguais. Se você já sacou, o de baixo vai ser sempre maior, que é, está bem claro aí, saldo para fins recisórios. Mas vá lá na caixa. Antes de nós retomarmos outros assuntos aqui, eu quero dar uma notícia muito importante para aquelas pessoas que têm perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica, um Porto Alegre, especializada em audição? Pois é a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, paciente que não se adapta com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar ou amigo com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição ou ligar para o número, prefixo 51, 3061-7373, 3061-7373 e agendar a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra lá, na Mais Sons Clínica da Audição. Roberta, tu querias complementar o assunto anterior do Ruschel? Sim, Ruschel saiu agora, há pouquinho, na Câmara, a Câmara dos Deputados, então, concluiu a votação e aprovou a medida provisória da liberdade econômica. Os 20 destaques, que são aquelas propostas de mudança do texto original, todos eles foram derrubados, então, agora, a proposta segue para o Senado e precisa ser aprovada até o dia 27 de agosto para reduzir a burocracia e trazer mais segurança jurídica. Para não perder os seus efeitos. Perfeito. Mário Barcelos, por favor. A leitura é algo extraordinário, ou apenas dá um pensamento do físico, físico, ele era físico também, e grande pensador, grande filósofo francês, René Descartes, que dizia o seguinte, a leitura dos bons livros equivale a uma conversação com seus autores, conversação meditada em que eles nos reservam os seus melhores pensamentos. Dito isso, eu quero agradecer ao professor Tibério Vargas Ramos, que coloca essa Vênus de Botticelli, do grande pintor italiano Botticelli, essa Vênus de Botticelli, na capa, onde ele conta a história, onde ele estabelece duas etapas de vida de povos diferentes, de idades diferentes. Eu já li um pedacinho do livro, já li mais ou menos o que contei a ideia do livro, eu achei fantástica o professor Tibério. Ele foi professor de jornalismo, da PUC, foi seu professor, professor Daninha aqui, Um abraço enorme, um grande grande. Ela aprendeu muito com o amigo, tenho certeza absoluta. Muito obrigado pela sua dedicatória e quero lhe agradecer pelo livro que será em época aprazada, lido evidentemente. Mas o meu comentário é a respeito do senhor, desse maravilhoso cantor que se chama Plácido Domingo. Uma das músicas mais lindas do Plácido pra mim é o Perhaps Love, talvez Amor e tal, uma das músicas mais lindas, Love is Blue, Amor é Azul e outras tantas músicas do Plácido Domingo. Os Três Tenores e aquele disco maravilhoso que ele canta. Então ele está sendo acusado por nove mulheres de assédio sexual. E o que mais me espantou, Vitorino, é que uma das mulheres disse o seguinte, e como é que eu podia dizer não a Deus? Mas elas estão reclamando? Mas estão entrando na justiça, estão fazendo uma campanha, já apareceram mais seis depois dessas nove mulheres que foram tocadas por ele. Mas a resposta é meio safada, né? Não, e assim... Totalmente, né? Eu acho, desculpa. As mulheres vão querer me crucificar, mas eu acho meio safada. Então, elas diziam que ele insistia, insistia, insistia e ligava e fazia, dava plantão e se insinuava, ele como poderoso, mandando lá em Los Angeles, na Filarmônica, lá em todos os... Isso foi nos Estados Unidos, mano? Foi nos Estados Unidos, está aqui, dentro dos Estados Unidos, está aqui. Ele molestou, molestou, está aqui a notícia, molestou alguém, respondeu o Tenor, ele disse que nunca foi molestado, nunca molestou alguém. As regras e valores que hoje nos medimos e devemos nos medir são muito diferentes de como eram no passado. Ele está justificando, ele tem 78 anos de idade, ele é o diretor da Ópera de Los Angeles na Califórnia, na Ópera de Los Angeles na Califórnia. Então, ele, para ceder determinados papéis, ele ligava para as moças, bailarinas, cantoras, etc, etc, sopranos e tal, disse, olha, eu tenho um papel para você, você não quer vir na minha casa, que tomou um vinhozinho e tal, e ia com essa história e se lero e tal. Quando a mulher, né, lero, mas é lero mesmo, né, tá? Isso é o... Tentava se aproveitar da sua posição, de briando, oferecendo uma posição, como recompensa, né, que dá um... a questão sexual para que as mulheres conseguissem... A vida toda é uma troca. Eu não ia dizer essa coisa, mas... É um sofisticado teste de sofá. Mas como isso... Que isso, doutor Rússio? Que groseria? Desculpe, gosteria. Acontece em Hollywood, acontece... É um teste do sofá. Ele ficou quieto todo o tempo que vocês falaram. Bom, eu quero prender todo mundo para sobre o teste do sofá. Eu não me espanto com esse tipo de procedimento, ele, com a sua origem em espanhol, muita gente acha que ele é mexicano, ele morou muitos anos no México, mas ele é espanhol. É um procedimento comum na juventude, no machismo que existe em determinados homens, em determinados espanhóis. Mas ele apenas seguiu aquela regra do galanteador, do provocador, do amante latino, latin lover. Caliente. Isso, sangue caliente e tal. Agora, ele criou um grande problema para um homem de 78 anos de idade e consagrado mundialmente. Deixa a Roberta... Eu gostaria de comentar, Magda, que eu tive a oportunidade de escutar o depoimento de uma senhora, uma senhora muito distinta, uma senhora bonita, uma soprano, que trabalhou com ele durante anos. Ela disse, eu sou casada, eu sou muito bem casada, eu amo meu marido, eu respeito meu marido. Esse senhor tentou muitas vezes me assediar, muitas vezes me convidou para ir ao seu apartamento, tomarmos um vinho juntos. Eu nunca aceitei, mas ele tentou me assediar. Não fui assediada porque eu não cedia, mas ele tentou me assediar. Nós estamos dizendo a mesma coisa. É, então ele não aceitou, ela é assediada, vai quem quer, gente. Agora, se teve uma que era casada e que cedeu. É a casada e eu li o depoimento. E não pode reclamar. O Magda, quem pode reclamar é o marido que tomou a glória. Aquela que cedeu, ela ganhou algum lugar de destaque? Teve alguma coisa a mais, algum implemento? Não. Ele usava disso, ele usava disso para, né? Pois é, por isso que eu fiquei esperando. Sabe o que é que está aparecendo? É porque as mulheres que estão depondo, estão depondo sobre fatos ocorridos há 20, 30 anos atrás. Aquelas coisas onde tu cedeste e fica com aquilo na tua consciência. No momento que veio uma e provocou, estão aparecendo meninas. E eu disse que lamento, porque ele já teve dois shows cancelados. Dois, 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 em isso aí. E estão aparecendo mulheres, né? Então, é uma matéria a ser tratada, examinada com muito cuidado. Com muito cuidado. Estraga uma vida. Como eu disse, já achou dois shows cancelados. Qualquer uma das duas. A dele e das outras. É como o ator José Maier. Mas se o Chicão fosse processado por assédio, ele ia pegar 187 anos de cadeia. Mas ele ia adorar. Porque se tivesse de ter roubado um carro, ia ser uma tragédia. Mas se é por causa de mulher, ele ia adorar. O Chicão ia adorar esse processo. Ia ser uma maravilha. Deixa eu fazer umas leituras. Aliás, o prazo do domingo não é chegar de trabalhar, né? É. Porque é domingo. Ah, não. Eu não sabia que ele ia dizer isso. É, é a classe de domingo. Tá, Vitorino, chegou. Mas ainda só sobre... Só para concluir, Ana. Claro, claro. Para concluir rapidamente. Acho que tudo tem que ser analisado com delicadeza. E existem, claro, pessoas especializadas e autoridades que vão lidar com esse fato. Mas também não podemos prestar um desserviço. Lembrando que ninguém é obrigado a nada. No ponto que talvez essas mulheres tenham ido até o seu apartamento. Depois de uma insistência. Tenham mantido alguma relação consensual. Aí a gente fala. Se oferece, se a pessoa aceita e é consensual. Aí não existe esse tipo de situação. Mas no momento em que há uma proposta. Se aquela pessoa... E acontece em diversas empresas no Brasil. Onde os homens se aproveitam desse ponto de ser alguém influente. De ter um poder na posição profissional dessa mulher. E de fato, esse assédio acontece de maneira indevida. E que prejudica a carreira dessa mulher. Porque vai assim. Ou tu dorme comigo. Ou tu nunca vai ser promovida. Ou tu dorme comigo. E tu nunca vai ser ninguém aqui nessa empresa. Isso sim constitui um assédio. É completamente diferente. Mas exatamente. Então por isso que a gente não pode já criminalizar e falar que ela errou. Eu vou na casa do sujeito tomar um vinho. O que eu acho que ele quer? O meu superior hierárquico. Se ele me gruda no cantinho ali e me bota uma pressão e me ameaça é uma coisa. Agora eu vou bater na sua e tudo bem eu vim aqui jogar dados com o senhor. Eu vou vender bala na esquina. Mas eu não vou me sujeitar. Ah, tu vou. Porque é o nosso útero. A Beth Davis. Eu não me sinto a vontade de comentar porque eu nunca passei por isso. Não, ninguém passou por isso. Não, mas eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. A dona Ana já passou, mas não fui eu. Eu já passei por situação parecida. Eu também. E não é legal pra mulher. Qualquer mulher bonita já passou por uma situação parecida. Não é legal. Até porque a gente vai para a gente. Ou tu topa alguma coisa a mais. Ou nada feito pra tua carreira, pro teu crescimento. Isso não é legal. Isso, como disse a Ana, não deve acontecer. Realmente, Marni, era uma coisa que acontecia. Era recorrente. A gente sabe do tal do teste do sofá e tudo mais. Mas nos tempos modernos a gente não pode aceitar que isso aconteça. Claro que eu não sei. Nem que a pessoa... Tem que denunciar ou tem que dizer não e dizer, bom, vou tentar mudar todo esse contexto de uma outra forma. Porque essa pessoa que está te oferecendo essa oportunidade, se tu deitares com essa pessoa, essa pessoa não vai mudar. Claro que não. Agora, cabe a nós, mulheres, não aceitar esse tipo de tratamento. Ou seja, aquela que entrou em algum lugar e não foi convidada a fazer o teste do sofá é frustrada. Não é bonita. Tem o desassédio, hein? Tem o desassédio. O que é desassédio? Deixa ele complicar. Desassédio. Para encerrar a minha parte, a Bette Davis, a Bette Davis, os jovens não devem conhecer, mas foi uma das maiores atrizes da história de Hollywood. Da história de Hollywood. Ela fez filmes fantásticos, como por exemplo A Carta, baseado num livro de Somerset Mom. Fez A Malvada, que foi espetacular esse filme, foi campeoníssimo e tal. E ela disse, eu li um depoimento dela, eu li a biografia dela, eu disse, olha, muitas vezes eu fui obrigada para ter aquele papel que eu queria adormir com o produtor do filme. Está escrito por Bette Davis. Bette Davis. Ela escreveu e eu li esse livro. E tem gente que se sujeita a isso e tem gente que não se sujeita a esse papel. Mas não tem que se sujeitar. Não tem que se sujeitar. E o Marni falava do Hitchcock também, que teve, de fato, a sua diva, que não concordou em ter uma relação extra-conjugal com o diretor e ele, de fato, perseguiu ela, estalquiou, e até uso esse termo quando a pessoa busca obsessivamente a outra, porque na CCJ, no Senado, foi aprovada uma lei que está engrossando a legislação a respeito dessas pessoas que tentam inibir, através da internet, com ameaças e até perseguições, essas punições. Isso hoje é uma contravenção, leva de 15 a 2 meses de prisão, pode levar, dependendo das provas em que as pessoas mostram nessa situação, vai se tornar, então, um crime, que vai levar a 2 a 3 anos de prisão. Porque isso vem, sim, acontecendo de maneira indevida e, assim, a gente parece que a internet é terra sem lei. A pessoa pode ir lá, ameaçar, de alguma forma publicar, constrangendo a pessoa que ali está no seu perfil, no seu ambiente pessoal, apesar de ser público. Então, hoje o Brasil se preocupa e até mesmo esse novo projeto coloca as leis da Maria da Penha para também serem aplicadas a esses stalkers, quando relacionado a ameaças de morte, o que vem acontecendo com muitas mulheres no país. Sobre as placas, é uma perseguição obsessiva. Por isso, stalkear é olhar o Instagram das pessoas e ficar stalkeando. Stalker. Porque isso é o stalker que stalkeia as pessoas. Stalker as pessoas. Quando eu não sei, eu pergunto. Como é que é? Pode dar uma stalkeada em todos os comunicadores desse programa que a gente faz. É, tem que dar uma stalkeada. Mas não de forma obsessiva. Eu quero dizer o seguinte. Vai lá, dá uma curtida. Quem não quer se passar comigo, eu vou ficar ofendida. Então, vão se passar, porque eu vou me achar um bucho, um bagulho. Vamos lá, né, Vitorino? É, tem o desassédio também. Tem o desassédio. Desassédio. Eu, numa noite, algum tempo atrás, cheguei numa menina, num bar noturno. Oi, tudo bem? Ela olhou e disse, não. Você quer que eu trabalhe de secretária para você? Eu trabalho, mas nem vem. Olha aqui, ó. O desassédio. Falando sobre outras coisas que nós falamos aqui. Defender um partido político ou um político corrupto, pelo fato de fazer alguma coisa na área social e assistencialista, é a mesma coisa que, dois pontos, eu roubar o seu carro, mas você não me acusar porque lhe dei uma carona. Tá aí, ó, Vitorino. É a pessoa que tu não assediou porque não queria trabalhar para ti. É, não, tem gente que fica braba, né? Tem. Ah, mas eu acabei de me ofender. Acabei de me ofender. Não vai assediar nem um pouquinho, que falta de respeito. Boa noite, dona Magda Giovanni Witt. O Felipe Lula Conrad, Conrad, não era folguista? Observação. Eu discordo sempre do Felipe. Te amo, Felipe. É a tua liberdade. É a liberdade que ela tem. É isso aí. Vamos à tua manchete. Bom, a minha manchete, ela trata mais uma vez do Ricardo Salles, que é o nosso ministro do meio ambiente. Porque o jornal O Globo, através da lei de acesso à informação, obteve documentos de alguns voos que o Ricardo Salles fez pela FAB, com aviões da FAB. O Ricardo Salles, ele deu caronas para congressistas, para senadores e também deputados. E chama muito a atenção os nomes e as ideias que esses deputados e senadores defendem. Porque o Ricardo Salles levou dez representantes da Frente Parlamentar Agropecuária, entre eles o presidente, o Alceu Moreira, aqui do Rio Grande do Sul, do MDB, e também o vice-presidente, o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Além disso, uma bancada de muitos senadores do Acre. O Márcio Bittar, o Sérgio Petecão, a Maílza Gomes e o Alain Rique. O Márcio Bittar que... O que chama a atenção? Chama a atenção porque ele é o ministro do meio ambiente e só se reúne com a bancada da agropecuária. Não recebeu nenhum ambientalista nessas viagens. Então, é um processo que vem acontecendo durante todo o governo Bolsonaro com o Ricardo Salles, junto com a Tereza Cristina, de uma expansão muito grande do agronegócio. Mas tu não acha que às vezes tu fica procurando ovo em parque pelo salvo? Olha, desculpa, nesse caso não, Magda. Porque o Ricardo Salles, eu já disse aqui, ele é condenado por crime ambiental e ele só se reúne com a bancada agropecuária e se recusa a receber a bancada ambientalista para discutir questões ambientais. Concluindo. O Ricardo Salles, que também, durante esse período de oito meses, foi denunciado por funcionários do Ibama, porque ele estava colocando entraves no órgão, na visão desses funcionários, e também deletou alguns mapas de preservação ambiental. Quero lembrar que, junto com a reforma da Previdência, foi aprovada a isenção de 80 bilhões para o grande agronegócio, além de que a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, ela é réu em investigação por ter recebido dinheiro da JBS enquanto dava isenções fiscais para a empresa no seu estado. Ela arrendava a terra dela para a JBS e, ao mesmo tempo, era secretária de Estado e dava isenções para a JBS. Então, o que antes era feito com as construtoras no governo anterior, agora passa a ser feito com a bancada agropecuária, especialmente com a JBS, que tem 70% de capital estrangeiro, praticamente todo o seu dinheiro vai para os Estados Unidos, não fica aqui, recebe isenções e tem um ministro do meio ambiente que não se preocupa nem um pouquinho com a pauta ambiental, se preocupa com a pauta agropecuária. Vitorino. Ministro Ricardo Salles, ministra Cristina, estão mandando bem. Manda bem mesmo. Esses ambientalistas passaram 20 anos fazendo farra no Brasil, vendendo teses e vendendo laudos para o Ibama, que se transformou num órgão absolutamente aparelhado, o que é normal, porque, afinal de contas, era um governo de esquerda. Foram centenas, milhares de hectares de terra que foram apodrecidos e nunca foram explorados pelo agronegócio. Aliás, o senhor que está vendo aí a televisão, não me interessa o partido e a sua ideologia. O senhor sabe por que o Brasil está de pé e ainda existe por causa do agronegócio? Ele é responsável por 72% da economia do Brasil. O Brasil produz alimentos, é um dos maiores, se não o maior produtor em números absolutos de alimentos no planeta. É ele que mantém a economia brasileira. Esse papo de meio ambiente está furado. Sabe por quê? A Alemanha está preocupada com as árvores da Amazônia. A Noruega está preocupada com as árvores da Amazônia. Aí, um ambientalista formado na Universidade Federal do Diabco Carregue está preocupado com a Amazônia. Ninguém está preocupado com a Amazônia. Eles estão preocupados com o que está embaixo da Amazônia. Porque se a Alemanha estivesse preocupada com as árvores brasileiras, era só mandar reflorestar. A Noruega, preocupada com as árvores, mandava reflorestar. Eles não estão preocupados com o reflorestamento, eles estão preocupados com o que está embaixo da terra. É isso que eles querem. E o ambientalista, no Brasil, perdeu completamente o crédito. Não que os ambientalistas não mereçam crédito, mas os brasileiros perderam o crédito. Porque impediram grandes negócios, impediram grandes operações. E quando chamados a intervir, foram absolutamente silentes. Por exemplo, vocês viram algum ambientalista reclamar do pré-sal? Essa grande enganação que o Lula nos vendeu? Porque é uma enganação. Vocês ouviram alguém falar disso? Não, ninguém ouviu falar disso. Vocês viram algum ambientalista falar dos problemas ambientais que tem no Cerrado ou no Sertão Nordestino? Não, porque lá não interessa para eles. O chão que está lá não interessa para eles. Vamos avançar. Vocês viram algum ambientalista reclamando, por exemplo, daquele rio que separa a estrela aqui de Lajeado, que está numa situação bem complicada e que agora o Bolsonaro vai liberar não sei quantos milhões para desobstruir e desaloviar aquele rio, limpar e tornar outra vez navegável para calados maiores? Você não ouviu falar. Eles estão preocupados com os projetos que envolvem ruralistas. Então, senhores, entre um lado e outro eu fico com os ruralistas. Porque eles plantam, produzem alimentos, fazem a riqueza e mantêm esse país de pé ambientalista. Ao contrário, ao longo do tempo, perdeu completamente a credibilidade por posturas polêmicas ao longo do tempo em projetos polêmicos no país. Vocês viram algum ambientalista reclamar do desvio do Rio São Francisco? Sim. Eu não vi. Sim, até existiram diversas campanhas que foram um dos principais entraves dentro dessa obra. Mas a obra foi aprovada, foi feita. A obra foi aprovada, foi feita. Eu não vi nenhum ambientalista reclamar. Mas com muito protesto, eu lembro que até... Eu não vi nem o ambientalista reclamar. Eu tô escrito. Tem um monte de gente escrita. O porto de Suape, por exemplo, lá em Pernambuco, que jogou os tubalões pra dentro da Praia da Boa Viagem, no centro de Recife. Você viram alguém ambientalista preocupado com isso? Vamos deixar eles falarem e tu contrapõe isso no... São tantos pontos absurdos que é até difícil escolher um pra começar a tocar. Primeiro que a Noruega e a Alemanha davam dinheiro pro Brasil. para a preservação da Amazônia e agora vão parar de dar justamente porque o atual governo não está cumprindo com as suas obrigações no que diz respeito à preservação ambiental. A gente já trouxe durante essa semana... Tá, e qual é o absurdo disso? Eu já disse isso. Tu disse que a Alemanha e a Noruega deveriam dar dinheiro para replantar árvores. Vocês estão preocupados com árvores? Então eles replantem eles lá? Replantam as florestas destruídas da Noruega e da Alemanha? Sim, o governo federal suspendeu temporariamente as questões das ONGs na Amazônia para ver... Para moralizar. Exatamente. Moralizar. Moralizar e dar o destino certo para esse dinheiro. A gente sabe o que eles querem. Mas dando sequência a alguns dos pontos absurdos. A gente já trouxe aqui que no mês passado mais de 80% em relação ao passado do desmatamento cresceu. Tem diversos estudos internacionais, pode pesquisar a capa de qualquer grande jornal internacional que vai tratar das mudanças climáticas no Brasil e no mundo, inclusive com a capa do The Economist, que na semana retrasada acho que falou dessa destruição da Amazônia. Então não é um processo correto, é um processo que vai acabar com o meio ambiente brasileiro, com a Amazônia brasileira. A gente tem que pensar que a próxima grande commodity do mundo vai ser o meio ambiente e a água. Não saber disso é não entender o movimento internacional. Teve, por exemplo, o Green New Deal tentado pelos Estados Unidos há muito tempo para tentar mudar um pouquinho das características de como nós lidamos como sociedade com o meio ambiente. E é lamentável que se faça uma ode ao desmatamento por aqui. Tem que incentivar o agronegócio, sim, mas o pequeno e o médio agronegócio. Não dar 80 bilhões para a JBS, que de novo, tem 70% de capital estrangeiro. O dinheiro não fica nem no Brasil. Tá, mas quem deu dinheiro para a JBS foi a sua turma. Claro, exatamente. Foi a sua turma que deu dinheiro. Outra coisa, a Noruega está preocupada com o meio ambiente e está matando o baleia. Baleia é grávida. Baleia é grávida. Deixa eu ver se eu falar que não falou ainda, por favor. Eu gosto que as pessoas, para vencer a sua tese, ou mudam de assunto ou trazem um assunto novo. Nós começamos a discutir primeiro o agronegócio, que sustentou o país nos últimos anos. 223 milhões de toneladas. Então, isso primeiro é uma unanimidade. O que foi feito nesse país do agronegócio foi o que sustentou este país. No entanto, sem o meio ambiente, nós não temos como dar sequência a esse trabalho. Tentam ideologizar uma discussão que não é. O mundo inteiro se preocupa com isso. Nós precisamos, nós discutimos aqui a questão dos agrotóxicos. Pessoal, agrotóxico é o que o senhor está jantando hoje, nos assistindo e jantando. É o que está nessa comida. É essa discussão. É uma discussão muito acima. Nós não vamos estar aqui. Nós estamos pensando em gerações para frente. Nós estamos pensando no que os nossos netos, nossos filhos irão se alimentar. E as pessoas estão agarradas à política. Estão agarradas à ideologia para tentar ser contra-ambientalista. Olha, ser contra-ambientalista só o atualidade espampa respeitosamente, senhores. Porque é um assunto que domina o mundo. É a preocupação de todos os governos. É a preocupação de todas as comissões. Você ser contra o ambientalismo? Eu não vou usar a expressão que usou o Felipe porque não faz parte do meu vocabulário. Mas é um absurdo. Realmente é um absurdo. Pois eu vou manter a minha opinião, não é o atualidade espampa, sou eu, Gustavo, Vitorino, que acho os ambientalistas exagerados. Na defesa das suas teses, eles exageram e avançam em temas que servem muito mais a interesses outros do que propriamente aos interesses do Brasil. Repito, se a Alemanha, a Noruega, essa turma está preocupada com as árvores, por que eles não pegam esse dinheiro e não replantam nos seus países? Eles querem o que está no solo. Duas mil ONGs na Amazônia não é preocupada com árvore, não estão preocupados com outra coisa. Eles querem o solo, eles querem as terras dos índios, eles querem pressionar os índios para tentar seduzir os índios para entrar lá e explorar. Não se iludam. Ambientalista, se for brasileiro e for verde e amarelo, não for vermelho, ele vai dar uma outra visão disso. É uma visão de preservação, preservação dirigida, organizada. E não, ah, cortaram 20 árvores. Ah, cortaram 50 árvores. Vamos ouvir o Mário, por favor. Eu estou aqui com o Jornal Ossu de hoje, eu dei todos os dias o Jornal Ossu e uma das minhas colunas preferidas é do Cláudio Humberto, que diz o seguinte, órgãos de inteligência concluíram que ONGs estrangeiras que atuam na Amazônia estão por trás de atos de vandalismo contra a Embaixada Brasileira em Londres. Estas ONGs que perderam espaço e poder no governo Bolsonaro articularam ataques em várias capitais europeias. Mas somente a ONG Extinction Rebellion, algo como rebelião contra a extinção do Reino Unido, topou a tarefa. O Brasil já endereçou a reclamação ao governo local exigindo segurança. A ONG deu à polícia pistas da articulação, como a intenção de coincidir o crime com o protesto de índias em Brasília, também nesta terça-feira. Vândalos emporcalharam a fachada da Embaixada com tinta vermelha e pichações, citando, claro, questões ambientais indígenas. Os delinquentes protestaram também contra a eleição democrática do presidente do Brasil, repetindo frases petistas como ele não. O embaixador Fred Arruda fez divulgar nota contra o vandalismo e vai à justiça, se necessário, para a ONG pagar os prejuízos causados. Aqui a notícia publicada no Jornal do Sul. Eu só quero dizer o seguinte, que nem tanto o mar, nem tanto a terra. O ambientalismo tem que existir, a preservação da natureza tem que existir, mas tem que haver um consenso. O Brasil é o maior produtor do mundo, 223 milhões de toneladas este ano. A maior safra é de todos os tempos que o Brasil teve este ano. Agora, eu acho que nem tanto o mar, nem a direita, nem a esquerda. Vamos procurar o centro, vamos procurar produzir, mas dentro de técnicas de renovação do ambiente. Exatamente, com tecnologia, é a produção com tecnologia. Respeitando o meio ambiente. Comissão de... Só para concluir então, tá? Comissão de meio ambiente da ONU. Comissão de meio ambiente da ONU. País europeu que mais polui a Europa é o Reino Unido, seguido da França e da Itália. As cidades da Europa que ultrapassam os limites da emissão de dióxido de azoto nos últimos 10 anos são Londres, depois Paris, depois Stuttgart na Alemanha, Munique na Alemanha, Marseille na França e Lyon na França. Tá no site da ONU, Comissão de Estudos Ambientais. Mas eu preciso só... Eu digo o seguinte, esse cara vem dar pitaco aqui e os nossos ambientalistas... Pô, para aí. Tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. Mas primeiro vamos defender o Brasil. Não, mas perdão, tenho que trazer aqui uma questão lógica, porque se a gente for relacionar a questão da dimensão territorial desse país e a sua capacidade industrial, o Brasil sai numa larga vantagem porque se for colocar... E essas, eu não sei se aí especifica qual o cálculo que foi realizado, isso também leva em consideração o número de habitantes, a emissão que é necessário para subsidiar a produção que vai sustentar esse país e também colocar aquilo que é exportado. Dentro dessa concepção, por território, o Brasil tem essa vantagem. E tenho que discordar que sim, os ambientalistas já fizeram trabalhos excepcionais e às vezes vejo que prejudicando sim as obras do governo justamente por discordar. E vamos lembrar que o Brasil não é exemplo de nenhuma forma nessa questão ambiental, porque as empresas não são obrigatoriamente, elas têm que dar uma contrapartida de maneira ambiental. O que já acontece em diversos países na Europa e não por pressão governamental, mas por pressão popular. A gente sabe que muitos jovens hoje buscam, sim, empresas ambientalmente aceitáveis, que tenham projetos e uma contrapartida, o que não acontece no Brasil, onde há o desmatamento indevido e não há aquela ideia de, ah, se eu vou prejudicar ali, eu vou então replantar. Lembramos que somos o cenário de diversos desastres ambientais, como é o caso de Brumadinho. A questão, a notícia de hoje sobre a questão das mortes das abelhas e tudo mais que o Felipe já trouxe, o Ministério Público Estadual pediu a suspensão do inseticida, da produção do inseticida exatamente que gerou a morte de tantas abelhas. Então ele fez um pedido calcado em alguns estudos que mostrou que a culpa pela morte foi a má aplicação e tudo mais do fipronil foliar, que é o agrotóxico, o inseticida, que é colocado diretamente na folha. Tem a mesma o fipronil que não é o foliar que é colocado na semente. Esse já ficou tecnicamente comprovado que não causa a morte das abelhas. Duas empresas que produzem se disseram a favor da suspensão, as outras que produzem não deram ouvidos ao Ministério Público, por isso ele entrou com esse pedido. Foi perguntado ao Ministério Público a situação dos ruralistas, das pessoas que têm as lavouras de soja e tudo mais, e diz que essas pessoas disseram, não, tudo bem, nós temos outras possibilidades de uso desse inseticida até mesmo na semente, que não vai prejudicar. Então parece que eles toparam, tem outras formas de lidar com essas pragas e tudo mais, que não o fipronil foliar. E que se processe quem errou. Exatamente. Se foi o agricultor que aplicou indevidamente, que seja processado. Se foi a liberação de algo que faz mal. Quem indicou o agricultor. Quem indicou. E quem aplicou. Se esse produto faz mal, que seja proibido de vender, seja processado a empresa. É exatamente isso que eles pediram. Muito bem. Quero dizer que nesse dia, nesse 14 de agosto, está aniversariando um telespectador muito especial nosso, que é o doutor Luiz Augusto Pereira. E que hoje na parada do ônibus, meu amigo Marcelo encontrou uma telespectadora fanzoca do nosso programa, que é a Elisete da Cidade Baixa. Então, um beijo pra Elisete da Cidade Baixa. Parabéns pro doutor Luiz Augusto Pereira. Também é aniversaria. Por favor. Também é aniversaria. Com 87 anos, a dona Maria de Lourdes, a peteca. Nossa peteca. É o apelido querido que ela tem, 87 anos. E o Edson Cintrão, que me anunciou de material hoje. Muito obrigado, um querido telespectador. Então, um beijo também pra Grace, que encontrei hoje à tarde. Foi muito amável. E ela é super fã do nosso programa. Deixou um beijo a todos na bancada. Quero mandar um abraço também aos diretores da Barca Arena, aquela mineração que tem lá no Pará, que foi fechada por problemas de detritos e poluição ambiental. Sabe de quem pertence? A Noruega. Bá. Felipe. Um abraço pro seu Jair, que me encontrou hoje no ônibus, no Orfana Trofe. Diz que tá acompanhando sempre o Atalidade Spampa, que é fã do programa. E pros meus primos lá de Santa Catarina, Débora, Rodrigo e também o Emerson. Estão assistindo pelo aplicativo. Um beijo grande pra Neuza Bernardi, fã do nosso programa. Que estava no evento e estava sendo, inclusive, diplomada, graciada no evento da OAB. Mas não faltou tempo pra ela poder mandar um bilhetinho pra mim. Assim como a Anicele também, uma das advogadas que estava lá naquela noite. A Câmara de Deputados hoje trabalhou. Trabalhou bastante. Várias votações. Hoje é quarta-feira, não é quinta-feira. Então, tratou de assuntos importantes, como o projeto que trata da posse e porte de armas, do abuso de autoridade. E fora do plenário, tratou também sobre o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Com relação à posse e porte de armas, fez um acordo com o governo. O governo tinha pedido urgência. O governo tirou a urgência desse projeto. E a Câmara assumiu, colocou a urgência, votou pela urgência, pelo seu estatuto. Então, não tranca mais a pauta. E vai diretamente esse assunto ser tratado no plenário, passando por várias comissões e tudo mais, que teria que enfrentar antes de ir a plenário. Com relação ao abuso de autoridade, também tratou de dar urgência a esse projeto, para ir mais rapidamente ao plenário. Rodrigo Maia e a turma dele de Centrão estão se borrando de medo. Estão tremendo de medo. Eles querem votar esse projeto rápido, urgente, para segurar o Ministério Público Federal, os juízes, as justiças, querem segurar eles de qualquer jeito. É verdade. E depois a gente também pode tratar, Magda, que disse o Vitorino, de todos os aspectos que vão configurar o abuso de autoridade e tudo mais. Dona Magda, eu seguidamente sou questionado de onde vem a minha disposição. Questionado? Eu gostei. Sou questionado. Viu, Marcos Botella? Sou questionado. Me questiono da minha disposição. E ela vem dos treinamentos com afinco que faço na Academia do Parcão. Muito. É muito capacitado, Dona Magda. Eles dão um treinamento lá e a gente a cada 60 dias troca o treinamento. Porque o músculo se acostuma com o exercício. Se tu fica repetindo muito tempo, acaba ele não produzindo os efeitos almejados. Então, a cada 60 dias tem um professor qualificado que faz esse retreinamento, tu muda e segue fazendo lá. Um abraço para o Henrique, para o preferido proprietário. Descobri agora porque eu não tenho barriga de tanquinho. Faz muito tempo que eu só faço abdominal, só abdominal. Acaba não tendo o mesmo rendimento, né, Roberta? Quase. Bom, eu tinha exercício, não conheço muito, não sei muito falar. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho um beijo muito especial para dar para a Tatá e para a Anne do Espaço Léo Sampaio, que são muito amáveis, sempre me recebem com carinho e cuidam do meu cabelo. Aliás, está bem bonito. Muito obrigada. Muito bonito mesmo. Meio elétrico, assim. Igual a minha franja e teus arrepiados. Arrepiado. Mas escuta aí a tua manchete, vamos aproveitar. Pois é, Magda. O mercado passou nervoso nessa quarta-feira do mundo inteiro. Na verdade, houve um movimento onde se identifica que sim, há uma possibilidade grande de haver uma desaceleração econômica mundial. Isso porque os dados da China, a produção industrial desacelerou para a mínima de mais de 17 anos. Claro que, em se tratando da China, ela cresce, ela cresceu 6,3% do PIB no mês de junho. Pensem, nós talvez iremos crescer 1% ao ano. Então, o crescimento da China é extraordinário. Mas, ainda assim, ela recuou esse mês e ela fechou em baixa de 4,8%. Então, foi um recuo expressivo. Também na zona do euro, a produção industrial caiu 1,6% e o bloco monetário europeu já acumula um recuo de 2,6% nesse ano de 2019. Na Alemanha, ela divulgou os seus dados e a economia desse país registrou uma contração nesse segundo trimestre com uma queda de 0,1% do seu PIB. Então, a gente vê que todos esses dados ruins da Alemanha, da China, mais a guerra fiscal e econômica entre Estados Unidos e também a China, que andam tentando colocar as barreiras tarifárias que era para começar em setembro para passar para dezembro, tudo isso, na verdade, mexeu muito com o mercado porque os investidores vão aonde tem certeza. Mas o que chama a atenção é que nos Estados Unidos, o mercado de títulos norte-americanos, os rendimentos do Tesouro de 2 anos subiram acima dos referentes aos títulos de 10 anos, pela primeira vez desde 2007, apontando risco de recessão. Isso aconteceu justamente um ano antes de 2008, quando deu a quebradeira nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que isso são movimentos, são indícios. O que gerou no Brasil? A gente subiu o dólar, o dólar subiu bastante, fechou a mais de 4 reais e a nossa bolsa fechou com queda de 3% aos 100 mil pontos e algumas coisinhas. Por que é importante a gente falar do dólar? Porque o dólar, ele afeta muito drasticamente a economia do comércio, os serviços, o dia a dia, nosso dia a dia, do consumo, a compra e venda de artigos de necessidade até nós. Então, realmente, o câmbio, quando o real se desvaloriza, isso afeta bastante rapidamente a nossa economia. Muito bem. Olha aqui, os nossos telespectadores se manifestam através do e-mail, como o Rafael Corrêa, que diz assim, Boa noite, Magda e bancada. Magda, estou maravilhado com o programa, que sempre foi bom. Agora, não só com o Rússio, mas também com esse jovem Felipe. A bancada está bem equilibrada, com cada um defendendo o seu ponto de vista. Por isso, levanta mais a audiência do que Viagra, né? KKK, espero que não estraguem agora que acertaram de vez o nobre debate. Não tem nada a ver com Viagra, mas Mário nos aniversários... Não, 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 eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Deixa eu entregar meu cartão aqui para o Dano Moral, que nós vamos... Deixa eu entregar meu cartão lá do escritório, senhor Magda. Não, eu vou aqui, peraí, isso não vai ficar assim, senhor Magda. Estou lendo algo especial do doutor Freud, ele dizia o seguinte, duas coisas diferentes. O saber e a verdade. O saber e a verdade. Sabedoria não quer dizer que seja a verdade. E a verdade sempre pode ser contestada. E é por isso que eu, esse velho veterano homem de rádio, diz o seguinte, que seja a sua, somente sua, a sua verdade. Todos nós, cada um de nós tem uma verdade específica, né? Que pode mudar. Lina Werdmiller, diretora de cinema, não é alemã não, é italiana, italiana. Um dos filmes da Lina Werdmiller, ela fez dezenas de filmes, do pós-guerra inclusive, com Giancarlo Giannini, que é um belíssimo ator, chamado Pasqualino Zettebeleza, né? Que foi um filme maravilhoso que retrata a sociedade italiana dos anos 50. Outro aniversariante de hoje, amigo meu, Silvio César, o grande cantor e compositor Silvio César, que tem uma das músicas mais bonitas que o nosso luxo deve conhecer, Pra Você Eu Guardei, Todo o Amor Desse Mundo e Outras Marias. Pra Você Eu Guardei, O Amor Infinito. E essa música mesmo, meu amigo Silvio César, 30 anos, Silvio Saúde pra você. O Silvio fez a sua faculdade de Direito, tem a OAB, mas nunca quis advogar. O negócio dele é música, faz muitos anos que eu não falo com ele, mas eu tenho certeza que ele vai saber desse abraço aqui do seu amigo de Porto Alegre, Silvio César. Outro aniversariante, o grande ator americano, Steve Martin, esses dias passou a ter uma comédia com ele na televisão, com a Meryl Streep. O outro, a Eliana Pitman. Eliana Pitman. Eliana Pitman. A Eliana Pitman mora no Rio de Janeiro, morava bem próximo da minha casa, lá em Copacabana. E a Eliana herdou o nome Pitman do seu pai adotivo. O pai adotivo, o Booker Pitman, que era um trombonista e tal, muito famoso. A Eliana, na época do Carimbó, etc. Estava muito, né? Muitas vezes em Porto Alegre. Estava muito, né? Estava muito, né? Estava muito em Porto Alegre. E, finalmente, Wim Wenders. Wim Wenders, que nasceu em 1945, é um diretor de cinema alemão. Tirou um pouco de medicina e aí resolveu ir para Paris, volta de Paris e entra de corpo e alma no cinema. Ele tem um filme que é um clássico do cinema alemão chamado Asas do Desejo, estrelado pelo Bruno Gantz, que recentemente faleceu, e que fez o filme Untergang, A Queda de Hitler. A Queda de Hitler foi um dos filmes mais famosos que retrata a época do nazismo na Alemanha. Eles fizeram réplicas perfeitas dos Mercedes, que eram usados naquela época. Um filme, para quem assistiu, um filme que mostra a realidade do que foi a morte dos filhos de Goebbels, da Magda e do Goebbels, né? Foi esse filme terrível. Untergang significa a queda. A queda. Significa a queda ou, então, a decadência. Outro aniversariante de hoje, Sarah Brightman, completando 59 anos, essa aí canta muito. Essa canta muito. Canta muito mesmo, cantou com todos os cantores, inclusive o Plácido Domingo. Emmanuel Beard, atriz francesa. O Fred Rincon, você conhece o Fred Rincon. O Fred Rincon, passagem pelo Corinthians, também da seleção, um meio de campo muito qualificado. Chegava na frente, fazia muitos gols. Halle Berry, atriz americana. Ai, linda, maravilhosa. É uma das mulheres mais lindas do cinema. E, finalmente, outra lindíssima, completando 36 anos, a atriz que nasceu na Ucrânia. Eu sempre gosto, falo muito a respeito da Ucrânia. A Ucrânia é um dos mais lindos países da Europa, o segundo país em extensão territorial. A Mila Kunis, né? Que fez aquele filme com a minha estrela favorita, a Nicole Kidman, que está aqui. Não, não, não. Pornografia? Pornografia? É que eu me emocionei, eu me emocionei. Ah, foi o Viagra que eu vi pra ele antes. Mas olha aí, dona Amália, pornografia, dona Amália. Por que pornografia? A Nathalie Portman, maravilhosa. Essa é a Nathalie Portman. Essa aí, linda, maravilhosa. Essa é a minha, uma excelente atriz. Ganhou Oscar pelo filme O Cisne Negro. O Cisne Negro. O Cisne Negro. Que filme. Eu tinha feito outros filmes sensacionais. Ela tem, ela tem alguns filmes, ela tem uma aparência, essa moça, quando ela sorriu pra câmera... Isso é paixão, Manny. Isso é paixão. Isso é paixão. O sorriso, é uma baixinha. A Levisa, Deusa, que nasceu, a Nathalie Portman, nasceu em Israel e, como me disse, ela fala... Quantas línguas? Seis línguas. Que bom. Eu adoro a Nathalie também. A Nathalie. O Gustavo Vitorino, tu gosta dela também. Olha, Vitorino, eu e tu tomamos um laço do Dilon Camilo hoje, que tu não tem o céu. Não, eu não vou nem ler. É aquele espectador. Não, o do Gustavo Vitorino eu não vou ler, mas o meu eu posso ler. Não, ele pode ler o meu, ele é telespectador. Não, não, critico a mulher Magda. Entendi bem. Criticou a mulher e defendeu esse sujeito que cantava as mulheres por ser um cantor famoso? Dilon Camilo. Sim, o senhor não está equivocado. O senhor tem toda a razão. Exatamente foi isso. Posso seguir entortando a língua, dona? Vai, o Neto. O The Guardian. The Guardian. The Guardian. O Jornal Londrino fez uma eleição lá com os critérios dele, os seis gols mais bonitos da história do futebol de trivela. De trivela. Sim. Explica para essa menina o que é trivela, que ela não vai dormir. É de três dedos, doutor. Explica o que é três dedos. Explica o que é três dedos. Eu também não estava fazendo o que eu não sabia. Deixa eu dar notícia, depois a gente explica. Muito bem. Rússia, tu pode ser professor de qualquer coisa. Não, inventa. É verdade, isso já é o Rolando Lerner de primeira qualidade. Eu nunca vou esquecer. Por que o Rolando Lerner fica parado? É para marcar posição. A doutora Roberta Sabino. Eu só quero dizer, dona Magda, que o The Guardian, então, fez a seleção e o primeiro lugar, segundo o The Guardian, o gol mais bonito da história foi do Éder em 1978, jogando pelo Grêmio Futebol Porto Alegre. Aquele é o Éder, aquele que era sapato e que fez cocô no sapato do Tele Santana. Que fez no Tele Santana. E isso a doutora Roberta não precisa saber. No baú. Não, a notícia foi hoje, foi escolhida agora. A escolha... Mas onde é que estava essa notícia? Pelo site. Qual é? The Guardian. Chegou a babá. Chegou a babá. Concluiu, senhor? Conclui. Porque depois vai ter que dar uma aula para a doutora Roberta, o que é o três dedos e a trivelha. A dona Denise Goulart de Munhoz diz assim... Boa noite, amigos da bancada. Magda Beatriz, tens razão. Com a resposta dada por certas mulheres como argumento por não haver rejeitado o tenor de que não poderiam dizer não ao Deus. Estavam sendo, no mínimo, permissivas e agora vem reclamar. Vou apanhar junto contigo, Magda. Saudações, Denise de Magda. Parceria, parceria! Raiz é raiz, né, Durand? Eu posso trazer um tema que é bem complicado, até o pessoal da produção tem as imagens. Tu acha que tu vai apanhar, não? Não, as crianças da Maré, que é um dos complexos lá do Rio de Janeiro, fizeram diversas cartas e desenhos e entregaram ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo menos violência nas comunidades. E é bem interessante ver o tipo de desenho que essas crianças fizeram e as manifestações puras dessas crianças. Tem cartas, por exemplo... É, Lior, nós estamos vendo algum... Eu não gosto de helicóptero. Eu não gosto de helicóptero porque ele atira pra baixo e as pessoas morrem. Não dá pra brincar muito. O ruim das operações é que não dá pra brincar muito, porque tem moradores na comunidade que morrem por conta da violência. Meu irmão morreu por causa dos policiais que atiraram do helicóptero, entre tantas outras das 1.500 cartas que crianças escreveram na comunidade da Maré, pedindo pra que o Witzel dê uma amenizada. E o que o Tribunal de Justiça fez? O Tribunal de Justiça disse que não poderia fazer nada, né? Que é de uma instância superior. Tu sabe que nós tivemos... É quando é assim, é superior. Casando com a notícia do Felipe, nós tivemos cinco mortes essa semana. Todas de jovens, né? De jovens, é um acidente. O Rio de Janeiro, mano, vive uma política de guerra, né? E o que é pior, já esteve lá o Exército por quase dois anos e não conseguiu diminuir. As informações que a gente tem são piores, de que as milícias efetivamente tomaram conta. Veio uma ordem judicial pra derrubar aqueles prédios construídos ilegalmente, não conseguiram cumprir a ordem judicial e ninguém derrubou. E tá tudo lá e agora estão revisando. Quer dizer, é de assustar, dona Magno. Porque não adianta nós acharmos que tá no Rio de Janeiro. É só tá um pouquinho antes. É a história que, como sempre foi, a rota do crime. Olha aqui, ó, a Karen diz assim, cadê o Chicão? O Chicão tá doente. É, a doença dele parece que tem uma coisa assim, ó. Tem um dia que ele tá doente, tem um dia que ele não tá doente, tem um dia que... Sabe? Então, eu acho que a gente vai ter que entender até ele ficar bom. Mas como ele tem quase 60 anos e até hoje não ficou bom dessa doença, ele certamente vai oscilar agora entre estar bem e não estar bem. Tá, Karen? E o... É que ele assina tapetes, não sei o quê. Mas é o... É o seu Lázaro de Lindolfo Collor. É que eu acho que a empresa dele é que tem o e-mail. Oi, boa noite. Olha, querido Felipe. Diga. Você, como esquerdista, deve pelo menos ser coerente e honesto em seus comentários para não ser um esquerdista comum. Os direitos trabalhistas não foram retirados durante o mandato do Temer. Seja coerente e razoável. Quando não pode acusar o atual presidente, ataca o Temer, que é o mesmo PT da Dilma e do Lula. Sou Lázaro de Lindolfo Collor, Rio Grande do Sul. A reforma trabalhista foi aprovada em 2017, já no governo Temer, com o centrão todo apoiando. Não tinha mais relação com o governo anterior, então... Mas começou a vigorar mesmo em 2018, né? Sim, sim. Mas aprovado em 2017, durante o governo Temer, o presidente dos 3% de aprovação, né? Que foi um... Lamentável. Aqui no WhatsApp, Felipe Prati também, corrigindo, senhor Felipe, que o governo na Argentina não foi liberal e sim tentou ser, porém todos os projetos não passaram no seu governo para o torná-lo, já que estava tão infectado com governos de esquerda. Quem entende de meio ambiente, ele complementa. São os agricultores, os quais cuidam e entendem de fato da terra que cultivam. Então, não dê esse tipo de informação, diz o Guilherme. Boa noite, bancada linda. Daí pergunta para o Felipe, porque o governo dele tem, em 14 anos, não resolveu o problema do saneamento básico e também sobre as barragens. Abraços ao Cindo Camargo de Santa Rosa. É o que deveria ter sido resolvido, com certeza. E quanto às barragens, isso vem da privatização da Vale, né? Que foi feita no governo da FHC por um valor muito abaixo do mercado naquela oportunidade. Já o Osmar no Facebook, Grande Marni, é igual a vinho. Quanto mais velho, melhor. Mas é verdade. É verdade ou não? Mas o que é isso, gente? Não, 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 é isso, Marni. É só, Marni. É que isso fosse muito, muito aplaudido. E o Marni é protegido pelo... E o pior. E é protegido pelo estatuto do idoso. Olha aqui, Marni. Mas nós estamos gravando tudo, dona Marni. Nós já temos reunião, eu e o Marni, amanhã de manhã. Na sequência, que na verdade eu tinha selecionado a da sequência, a Rita de Cássia, a Inácio, diz parabéns, Marni, nem de direita, nem de esquerda, se referindo à questão do desmatamento. É bom esse Marni mesmo. A Maria Penha diz, Carla, aqui na minha casa está aparecendo muitas abelhas mortas. Ah, muitas abelhas estão morrendo. Muito bem. Lá em casa, minhas abelhas só me tonteiam. Eu perguntei onde ela mora. E o Vitorino, que tem periquitas. As abelhas não foram lá em casa, tu acha que estudasse um pouco o mel que tem em casa? As minhas periquitas... As minhas periquitas... Espantam as abelhas. O rapaz da esmã, não, o rapaz da esmã que esteve lá, falou o seguinte, as periquitas, elas são predadoras naturais das baratas e dos mosquitos. Ah, então deixa. No verão, eu durmo de janela aberta sem mosquito. Você dura do lado de janela aberta para ver se mais... Ah, para, aquele dia que eu fui na tua casa, eu vi um mosquiteiro lá. Ai, que mara. Não sei mosquiteiro, não. É impressionante. Você se lembra dos grandes mosquiteiros, Mário? A gente tem que contar isso para a dona Ana. Não conhece o que é o mosquiteiro, dona Ana? Conheço. Na praia a gente tem. A dona Ana conhece. Tem na praia, dona Ana. Tem na praia, tem nos quinta, tem nos quinta. Fantástico. Me fez voltar, desculpe, dona Mário, mas é uma licenciosidade, fez ele lembrar dos meus avós, meu primeiro contato, primeiro contato com os mosquiteiros, era aquele enorme, circundando a cama linda assim. Lindo do céu. É uma das primeiras noções que eu tenho de imagem assim. Eu também acho, é muito chique. Claro, esses que são todos cheios de coisinha. Vou lá na praia, conheceu da dona Ana agora. De noite te enrolava no mosquiteiro. Quase no tempo. Pra instalar um, dona Ana. Eu tenho que ver como é que é, dona Ana. Eu tenho que ver como é que é pra instalar um na praia do barco. Mas eu também queria, tu quer ver o mosquiteiro da casa da Ana? Eu queria ir lá, dona Ana diz que tem. E eu quero ir lá, relembrar. Não, eu quero o mosquiteiro da dona Ana. Não, daí não fala isso. Quero ver o mosquiteiro da dona Ana. Que a rádio corredor vai... A rádio corredor vai funcionar, olha. Só digo que ele vai ficar querendo. É a esclareça. Olha aqui, ó, Renato. Vamos prestar atenção no serviço. Renato Futuro diz o seguinte, liberalismo, mesmo na visão dos radicais, não pode prescindir de regulação e fiscalização. A reforma trabalhista, hoje se sabe, precarizou e flexibilizou, aprofundou as desigualdades e teve reflexos negativos na arrecadação previdenciária. Na mesma linha, a revisão da ZNR. Já em curso, como está sendo proposta, aumentará a acidentalidade e vai onerar ainda mais os cofres públicos. Sem demanda, não há crescimento. E não é aprofundando as desigualdades que cresceremos. Aliás, tecnicamente, já estamos em recessão. O rapaz novo do programa... Não, eles não correm. Eles falam tudo isso para depois falar de dia. Agora eu achei que vi um baita de um elogio. Eu já estava aqui para parar. O rapaz novo do programa não é de esquerda. Apenas faz a leitura correta do cenário. Renato Barbendo Futuro. Obrigado, mas eu sou de esquerda. Não tenho por que esconder isso. Não, eu é que estou fazendo... Magda, ele citou um aspecto bem importante, que são as NRs. As NRs, houve uma medida... Que são NRs, por favor. NRs são normas regulamentadoras do dia a dia do trabalho. Para os senhores terem uma ideia, uma empresa que tem 20 funcionários e deixa de ter um banheiro feminino e masculino, recai sobre esse empresário pelo menos 40 multas. Isso o governo atual resolveu fazer uma limpeza. Existem NRs que protegem, que são necessárias ao trabalhador e também ao seu empregador. Mas existem milhares que são desnecessárias. O governo fez uma limpeza geral, passou como medida provisória, vai ser votada. E se isso vingar, vai ser mais um alívio que entra dentro dessa esteira que a gente percebe que... Se há uma coisa que eu devo dizer desse Congresso, o nosso Congresso atual, é que ele se deu conta do seguinte. A economia precisa de novas leis para poder começar a se movimentar. E nisso eles estão sendo legais. Eles estão aprovando medidas econômicas como prioridade nesse momento. Vitorino, quando tu te mexe assim, tu vai falar alguma coisa sobre o assunto. Não, eu até que entendo que essa desregulamentação era necessária, mas tem alguma coisa que eu não concordo. Essa coisa da desconstituição, da personalidade jurídica, eu acho que tem que ser mantida, sim. Não pode esse negócio. Aí o sujeito vê que vai quebrar, está com problemas, joga tudo no privado, no CPF dele, e o CNPJ sai... Isso aí eu não concordo. Eu acho que tem que manter a responsabilidade, sim. Onde é que você viu, você deixa de pagar salários, deixa de entregar produtos para fornecedores, recebe dinheiro, e depois simplesmente transfere tudo para o seu CPF? Não. Muito bem. Chegamos ao final. Agora sim. Agora a gente só volta amanhã, depois do Jornal da Pampa, repleto de saudades. Mas a gente vai estar aqui logo mais. Tá bom? Beijinho. E a todos. Bom sonho. Atualidade espampa. Oferecimento Cicred. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati. Baila mineral Itati. E água mineral Itati. E aí